Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e tem dúvida nova hoje para a gente responder. Dúvida na tela. Eu gosto muito da mensagem do Salmo 30, versículo 5, que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porém, na minha vida isso não tem se cumprido. Até agora, sempre tem sido choro, noite após noite, e a alegria nunca chega. Será que a alegria prometida nesse Salmo não chegará para algumas pessoas? Muito obrigado, querido irmão, pela sua pergunta. Nós vamos entender bem essa questão, por isso eu convido você, vamos até a minha lousa de explicações, a analisar esse versículo. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Salmos de número 30, versículo 5, Salmo muito conhecido, tema, inclusive, de muitas canções. Lindo Salmo diz que ao anoitecer pode vir o quê? O choro. Mas a alegria vem pela manhã. Bom, quando a gente lê esse Salmo, obviamente gera uma alegria no nosso coração, um contentamento, uma paz, uma expectativa. Mas é preciso ter cuidado. A leitura superficial desse Salmo faz muitas pessoas crerem ali que Deus está ensinando uma coisa que não é bem isso que as pessoas pensam. Que Deus está ensinando que fará milagres para todo o sofrimento que passemos. Então a pessoa pensa o seguinte, olha, Deus vai resolver essa minha questão aqui nessa terra. Deus vai resolver todos os meus problemas. Logo, amanhã está chegando. Deus vai resolver todo o choro. Aqui e agora. Muita gente pensa dessa forma. Muita gente pensa que basta orar de noite e Deus fará o milagre de manhã, ou seja, rápido. Por isso muitas pessoas murmuram e reclamam que está demorando demais o milagre acontecer. E o Salmo, ele promete que a alegria vem pela manhã. Então as pessoas começam a gerar interpretações que não estão dentro do ensino do Salmo. É claro que Deus pode fazer milagres de manhã. Claro, quando Ele quiser. Pode ser rápido? Sim, você pode orar agora e daqui a um minuto Deus chegar com o seu milagre. Mas não é esse o objetivo deste Salmo, como nós veremos no estudo de hoje. Os livros dos Salmos ali são descritos para a gente em forma poética. E são carregados com muito da poesia hebraica para passar para a gente de uma forma especial mensagens e ensinos. Aliás, os Salmos eram utilizados como um livro de cânticos. Por isso, eles têm essa estrutura poética. Apesar disso, muita gente acaba fazendo interpretações literais demais dos Salmos. E aí, o que acontece? Não consideram a forma de escrita, as figuras, as ilustrações e a poesia empregada ali. Isso gera o quê? Erros interpretativos graves. Como esse, por exemplo, feito aí pela pessoa que me perguntou a respeito da alegria dela que não chega nunca. Ela não percebe essa alegria chegando. Por quê? Porque está dentro de uma interpretação errada desse Salmo. Por isso, nós vamos agora interpretar o Salmo da forma correta. E eu quero chamar você a ficar até o final. Você vai se surpreender. Você vai verificar como que vai mudar a sua percepção a respeito da mensagem central que o Rei Davi, escritor desse Salmo, quis passar para a gente nessa mensagem. Primeiro, vamos começar examinando um pouquinho de contexto que ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo ali. E, claro, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Eu quero chamar você que ainda não se inscreveu. Dá uma olhadinha aqui abaixo. O YouTube está tirando muitas inscrições de canais cristãos. E você não pode permitir isso. Observe aqui abaixo se você está inscrito no canal. Faça a sua inscrição. Ative as notificações. Tem vídeo novo de segunda a sexta, às 15 horas. Não deixe de participar. E para quem quer ir mais profundo ainda do que os nossos vídeos aqui, que já são profundos, mas tem como ir para mais fundo na Palavra de Deus, aqui no primeiro comentário fixado tem link do nosso curso. O foco do nosso estudo está na primeira parte desse Salmo, que vai dos versículos 1 até o 5. Ali nós temos o Rei Davi exaltando, louvando, adorando o Senhor pelos livramentos que o Senhor realizou na vida de Davi. E nós sabemos que foram diversos. Por exemplo, ali no versículo de número 1, Davi fala que o Senhor o livrou dos inimigos. De fato, isso aconteceu. Deus o curou possivelmente ali de muitas doenças. Ele fala isso no versículo 2. E o salvou da morte que estava chegando sobre ele lá no versículo 3. Para quem já leu toda a história do Rei Davi, sabe que tudo isso é verdade. que Davi ficou um grande tempo fugindo de perseguições terríveis, por exemplo, do próprio rei Saul. E passou muita dificuldade. Tudo isso leva Davi a convocar as pessoas a louvar a Deus. Um Deus que age em favor dos seus servos. Daí nós temos o versículo de número 4, onde ele diz Salmodiai ao Senhor. A ideia é cantar louvores a Deus, relembrando as bênçãos do Senhor. Vós que sois seus santos, ou seja, quem faz parte do seu povo. E dai graças. Agradeçam ao seu santo nome. A ideia é de olhar para trás e ver tudo aquilo que o Senhor fez. De olhar para o presente e ver que o Senhor continua fazendo. E olhar para o futuro e saber que estamos nas mãos de Deus. Essa é a ideia do Rei Davi aqui nesse versículo. Davi passa então a fazer uma conclusão nesse primeiro trecho agora do versículo de número 5, que nós lemos no começo. A primeira parte da conclusão vai ensinar que a ira de Deus dirigida a nós, e aqui um parênteses, a ira de Deus é dirigida a nós por causa do pecado, ok? Quando nós estamos em pecado e pecamos, obviamente nós atraímos a ira do Senhor. Mas o Davi ali vai concluir que esta ira, ela é muito pequena em duração, se comparada à graça do Senhor que nos salva, que derrama bênçãos sobre as vidas dos seus servos. Salmo 30, versículo 5, a primeira parte diz. Por que? Então ele está dando uma explicação por causa ali de toda a gratidão que ele estava no coração. Por que eu estou agradecendo? Porque não passa de um momento a sua ira, a ira do Senhor. E o seu favor, a ideia que é a graça de Deus, dura a vida inteira. Ou seja, dura bem mais. Davi está aqui percebendo, pela inspiração do Espírito Santo, que a graça superabunda, ou seja, vai além sobre onde abundou o pecado. O próprio apóstolo Paulo faz também esta reflexão em uma de suas cartas. O nosso pecado atrai a ira de Deus, traz dor, dificuldade, tristeza, problemáticas. Mas a graça de Deus vai além de todas essas coisas. Agora vem o fechamento da conclusão, que é o foco principal do nosso estudo de hoje, que fala a respeito do choro e da alegria. Agora você vai ver como que tudo se encaixa perfeitamente. Nesse fechamento, Davi vai falar que o choro, ele vem de noite. Mas você vai ver que é algo muito mais profundo do que isso. Diz o texto, ao anoitecer pode vir. Preste bem atenção nesta palavrinha aqui no português, vir, ok? Foque aqui, vir, e foque aqui em choro, que nós vamos entender isso que ele está querendo passar aqui. Primeiro precisamos entender que a figura de linguagem que o Davi utiliza aqui é algo que não aparece muito claramente no português. No português ela fica um tanto escondida para a gente, mas lá nos originais em hebraico ela fica muito mais clara. E qual é essa figura? O foco está na palavra vir, que eu mencionei ali no versículo. Ela é a palavra hebraica lim, que significa hospedar, ter uma parada, passar a noite, habitar. Ela pode ter todos esses significados. Dentro desse texto, a ideia é de comparar esse choro com um viajante. Olha isso aqui, que muita gente acaba não percebendo, porque de fato no português não é fácil perceber esta figura. A ideia então é um viajante que chega de noite para passar a noite, ok? Ele chega em momentos difíceis, de trevas, de dor, de escuridão. É um tipo de hóspede que chega para ocupar o nosso coração. Então o que o Davi está colocando aqui? Olha, o choro, ele não é um morador. O choro, ele é um viajante que passa apenas por um momento. A noite é usada neste salmo como símbolo de momentos difíceis, de trevas, como na Bíblia é muito utilizada. E o choro é a dor que esses momentos vão gerar para a gente. São resultados que nos desagradam, que trazem tristezas, dores, dificuldades. É tudo isso então que está dentro dessas figuras de noite, de choro e deste viajante que chega então para passar a noite. Então nessa primeira parte, Davi está querendo mostrar que esse choro que ele está mencionando, que representa aí as nossas tribulações, não é morador. Isso aqui faz muita diferença para quem está lendo esse salmo. O que significa que é algo passageiro. Ou seja, ele é viajante. é passageiro. Não vem para ficar para sempre, para morar. Mas ele pode chegar na vida de todos nós em algum momento. Assim como a noite chega assim que termina o dia. Então qual que é a ideia de Davi? Mostrar para os seus leitores que Deus faz coisas grandiosas na nossa vida. E que o choro é passageiro. Obviamente que aqui nós temos que pontuar algo importante. Somente na perspectiva da eternidade podemos contemplar o choro que são as provações, as dores, sendo totalmente eliminados da nossa vida. Como o Senhor Jesus bem ensina ali em Apocalipse. Apocalipse 21, 4 diz o seguinte, E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha aqui quando, de fato, todo choro se resolve na vida do servo de Deus. é aqui na eternidade onde o Senhor enxuga toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas já passaram. Olha que coisa linda. Então veja, o choro na nossa vida, as dores e tribulações, elas se resolvem plenamente na eternidade. Mas não é só isso. Tem muito mais coisa profunda na alegria que Davi menciona no Salmo. A alegria vem pela manhã. Mas, presbítero, por que tem tanta gente que passa sofrimentos longos na vida e essa alegria parece que nunca chega? O Salmo está falhando? Obviamente que não. É o nosso entendimento que falha aqui. Olha só. A alegria nesse Salmo é como um viajante que chega com a luz da manhã. Ok? Amanhã só acontece, amanhã no sentido de de manhã, só acontece quando a luz chega. A ideia aqui, porém, não é a mesma referente ao choro. Ok? Quando fala da alegria, nós não temos a aplicação daquela palavra para um hóspede, alguém passageiro. A chegada da alegria está relacionada ao fim da noite. Ou seja, a noite terminando e a luz chegando de forma plena. A ideia, evidentemente, não é sobre o ciclo noite e dia natural de 24 horas. É bem mais do que isso que Davi está falando aqui. Preste atenção. Deus é essa luz que a tudo dissipa, que chega gerando alegria plena e total. Apesar de podermos viver a alegria de Deus em boas doses nessa vida, e de fato isso acontece, e aconteceu com Davi, e ele testemunhou, é somente lá na eternidade que essa noite das provações cheia de choro será totalmente eliminada de nossa vida. É por isso que esse Salmo 30 tem aplicações na terra, mas principalmente na eternidade. Observe o que diz Apocalipse 22, versículo 5. Então, não haverá, já não haverá noite. Quando que Apocalipse está mencionando isso? Está falando da eternidade. Nem precisam eles de luz da candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Olha aqui, Deus sendo a luz da manhã plenamente, e reinarão pelos séculos dos séculos, e nós temos o versículo que nós já lemos, enxugará toda lágrima. Somente a luz de Deus brilhará eternamente sobre nós, a ponto de não poder mais haver choro, e também não vai ter mais noite no sentido exatamente de provações, de tribulações. Nesse momento que é ainda futuro da vida dos salvos, o choro será apenas um visitante que passou, que fez uma parada em nossas vidas aqui nesta terra, passamos por ele, mas ele foi embora por conta da luz de Deus que nos inundou de alegria plena, total e eterna. isso porque ele nos salvou, ele trouxe a gente do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Vivemos um pouco de tudo isso aqui sim, em vida, como Davi viveu e louvou ao Senhor. Porém, é preciso compreender que nem sempre nós passaremos por provações que vão ser rápidas, nem sempre a gente vai orar de noite no sentido de tempo mesmo, e de manhã Deus já vai fazer um milagre. Será lá na eternidade, no tempo de Deus, que nós vamos experimentar esse dia eterno, um dia que nunca mais se escurecerá e virará noite, um dia de alegria plena, total, onde nunca mais haverá noite em nossas vidas. Presbítero, então não precisamos orar para que Deus nos dê alegria aqui? Sim, precisamos orar e devemos orar e Deus nos ensinou inclusive a orar. ore pelas suas dificuldades, pelas suas dores, mas sempre tenha em mente que a nossa expectativa final é lá na glória e tenha em mente também que Deus faz aqui também. Mas a gente não deve fazer cobranças achando que Deus precisa fazer agora, rápido, na hora que a gente quer, que Deus precisa resolver tudo como a gente quer. Deus tem os seus planos, nós veremos sim Deus agir muito aqui, mas na perspectiva da eternidade, é a perspectiva da solução total de todas as tribulações. É isso que o Salmo então nos chama a verificarmos, testemunhar um pouco do aqui e agora, mas olhar para a eternidade. Se tiver luta após luta nesta vida, amém, vamos seguir em frente porque lá na frente o nosso rei estará nos resgatando, chegará à luz da manhã através da sua vinda. Glória a Deus! aqui nos links nos comentários tem o link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia se você quiser participar e ir mais profundamente. Eu vou deixar agora uma análise do Salmo 23 para o seu crescimento, um ensino do que significa de fato o vale da sombra da morte. Vou explicar tudo em detalhes para você estar aqui nesse vídeo. Fique à vontade para assistir. Até o próximo. Fica com Jesus!